Por nós fodendo um lombrado, pedido e não tom Caralho safado, é a marinha E tu veio assim, na minha ponta, vamos Caralho safado, a debaixada, tá? Você vê como é, na base dos cria tu senta e fica à vontade Eu maceto você e na xerequinha é sequência de bate-bate Te botando de jeito e tu fica à vontade Eu te botando de jeito e tu fica à vontade Sei que tu gostou, que se tua fazia Rebolei gostoso e que te chega amado Tu macetou, eu também gostei do seu cachorro safado Bota, 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 nós fodendo um lombrado Bota, 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 seu canalha safado Sei que tu gostou, que se tua fazia Rebolei gostoso e que te chega amado Tu macetou, eu também gostei do seu cachorro safado Bata 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 Eu te porto botando de jeito e tu fica a vontade Aceita meu amor, tá meu pin Seu bom como é, na base dos cria, tu senta e fica à vontade Eu maceto você e na xeraquinha é sequência de bate-bate Te botando de jeito e tu fica à vontade Eu te botando de jeito e tu fica à vontade Eu fico gostoso, sua facadinha rebola e gostoso E que tem chegado amado, tu macetou, eu também gostei Seu cachorro safado, bota, 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 nós fudendo lombrado Bota, 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 seu canalha safado Sei que tu gostou, sua facadinha rebola e gostoso E que tem chegado amado, tu macetou, eu também gostei Seu cachorro safado Bota, 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 bota Bota, 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 bota Sei que tu gostou, que se usa fazia Rebolei, gostei que não chega mandado Acertou, eu também gostei Seu cachorro safado Bota, 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 bota Noss JR daiуда, nos fundēm de lombar Bota, 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 bota Seu canalha safado Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bote botando de jeito e tu fica a vontade Aceita meu amor, hum! Seu canal é safado